Oi gente! Está começando mais um vlog aqui do canal E hoje estamos na cidade de Minas Novas, Minas Gerais E vamos mostrar pra vocês um dia de carnaval aqui Hoje é domingo de carnaval e a gente vai estar mostrando tudo aí pra vocês E eu já estou fotografiado Bora lá! Familiado! Olha a minivaninha Uma oi aí Cecília Cecília hoje veio de sereia Dá oi pro pessoal Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL 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 O NBH TEM ATÉ O NBH TEM ATÉ VINAGRETE 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Descubri todos os sete parentes Mas venga, eu quero Jovem pra cima, vem Eu vou Vou pedir pra você roubar Vou pedir pra você roubar Eu te amo Eu quero ver Vou pedir pra você roubar Vou pedir pra você roubar Eu te ajudo Eu te adoro Eu vou A semana em dia Não vai de dinheiro Não vai de dinheiro Só perdo assim Eu não se perdo Não quero dinheiro Quero amor sincero Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar A semana em dia Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Quanto a gente ama Só quero amar Se queima, se queima Viver de maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Dizem que eu espero Eu só quero amar Vamos lá Vamos lá Balance o corpo Meu amor Chega pra cá Levante a mão Vamos lá Vamos lá Sim Parou-se um pouco Meu amor Um lá Um lá Do que eu rio Vim na forma É a terra do povo Viver de maneira Viver de pessoas É a terra do povo O que é isso? Música 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 Eu sou do carnaval 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 Música 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 Então é isso gente, estamos finalizando o nosso vídeo aqui em Minas Novas Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Tchau Música